Pessoal, então, eu sou Augusto Ramaciotti, aqui do Projeto A, e começaremos uma nova fase, uma nova de vídeos, que são os comentários dos nossos videoclipes. Vamos começar pelo nosso primeiro videoclipe, vou mostrar aqui para vocês, na íntegra, o nosso primeiro videoclipe, que foi lançado em 14 de maio de 2021, no auge da pandemia, ali ainda era uma pandemia muito forte, as pessoas ainda isoladas em casa, nós lançamos no final de maio de 2021, e começamos com um vídeo, assim, daquela vontade que nós tínhamos de sociabilizar e de estar no meio de multidão, que é um prazer que nós temos, que é de estar no meio da multidão, no meio de outras pessoas, e estávamos fofinados em casa. Aí, com base nisso, eu falei, pô, vou fazer um vídeo no tempo que eu curti a balada, estava no meio de um monte de gente e tal, e fizemos esse vídeo aí, Luzes Sem Direção, e depois nós vamos falar mais sobre esse vídeo. Então, eu vou passar aí para vocês, Luzes Sem Direção, que foi o nosso primeiro vídeo. Então, eu vou estar botando esse vídeo aí para vocês, vamos lá. E se eu não gostasse, o que mais entre eu e você? Não quero acordar quando estou sonhando, não quero parar quando estou amando, Não quero viver sem estar do seu lado, deixa acontecer em qualquer estação. Se o mundo está lá fora, dá pra esquecer, toma mais um gole, Luzes Sem Direção, Tem tanta gente dando mole, olha as aração, porque na madrugada só é eu e você. Porque na madrugada só será eu e você. Se o mundo está lá fora, dá pra esquecer, toma mais um gole, Luzes Sem Direção, Vi則es Sem Direção, dança com swing, só uma multidão. Porque na madrugada só eu e você. Porque na madrugada só será eu e você. Na madrugada só eu e você Eu e você Só eu e você Eu e você Bom pessoal, então assim, esse vídeo é muito legal porque essa música, essa canção eu sempre tive vontade de fazer um poema, uma música que retratasse essa coisa da noite dessa emoção de você estar na noite, de você sair na noite eu nunca fui um frequentador assido da noite, mas já fui várias vezes em boate às vezes já fiquei lá até sair no lixo até sair quando não tinha mais ninguém aproveitar até a última gota da noite, quando os dias já estavam amanhecendo então já curti isso, às vezes até como advogado né, viajava muito pra Brasília no período que eu viajava pra Brasília e lá não tava fazendo nada de noite muitas vezes ia lá pro Pier 21 né, que tinha lá em Brasília né, em as boates e eventualmente fui pra lá e sempre fiquei muito assim né, sempre fui muito observador sempre fiquei vendo aquele jogo de luzes, aquelas aquela movimentação né, das pessoas as pessoas bebendo, querendo se conhecer às vezes acontecia de você na noite conhecer alguém, ficar com alguém, às vezes não às vezes você voltava pra casa mais solitária do que tinha ido, às vezes você saia com amigos e normalmente tinha também essa ideia de conhecer alguém né, de azarar então assim, eu tinha muito o desejo de fazer um poema e fiz esse poema né, e depois coloquei a música nele e fiquei muito feliz com o resultado e espero que vocês tenham gostado como eu gostei e essa é a primeira série de vídeos que nós vamos estar fazendo comentando aqui essa nossa jornada aí de produção desses vídeos que estão sendo muito assistidos e as músicas também que estão sendo muito ouvidas e queremos agradecer a vocês por todo esse carinho que vocês estão tendo aí com o nosso trabalho